Música 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 Um bloco é sempre uma reunião de amigos confraternizando em nome da alegria, da preservação deste patrimônio cultural brasileiro que é o samba e da democratização e ocupação dos espaços públicos. Com o pessoal do Turucutá, Batucada Independente, não é diferente. O grupo já se apresenta pelas ruas e outros locais da cidade de Porto Alegre há cinco anos. Na realidade, a gente é um coletivo, a gente gosta de dizer que nós somos um coletivo e nós temos três vertentes. A gente tem o trabalho de rua, que é o bloco, a gente tem o grupo show, que se apresenta em casas de show, que se apresenta em festas, que é contratado para tocar, para fazer o trabalho que a gente prepara. E a gente tem também a oficina, que visa preparar pessoas para ingressar junto com a gente nesse trabalho de bloco de rua, de apresentação. A nossa essência é o espírito do bloco de rua. O espírito do bloco de rua eu acho que nasce fundamentalmente pela preservação do samba e principalmente a batida do samba, independente da vertente que tu vai usar, é o samba e a nossa raiz. A partir disso, a gente tem inspiração em escolas de samba, temos inspiração em outros blocos, temos inspiração em manifestações artísticas, livres, do teatro também. Eu acho que todo mundo traz um pouco da sua história para dentro do grupo, para tentar acrescentar isso aí. Mas especificamente falando, a nossa grande essência é o samba em geral. O grande objetivo sempre foi reviver o carnaval de rua de Porto Alegre e aí foram acontecendo várias coisas e a gente foi tomando vários rumos, que foi a criação do grupo show e da oficina também. A ideia é agregar pessoas, a gente começou, a maioria das pessoas nem sabia muito batucar, claro, a gente tinha os orientadores, depois a gente contratou o mestre de bateria, que é o Márcio, que começou a nos preparar. E aí cada vez que a gente sai na rua, vem mais pessoas para conhecer, vai aonde a gente ensaia e aí começou a tomar esses outros caráteres, de outras vertentes do grupo. O grupo vai levando o samba em formatos diferentes de apresentação, se adequando ao espaço. Assim, o Turucutá vai ao encontro de seu público e agrega cada vez mais gurizada. Uma conquista nossa foi isso, a gente conseguir fazer com que o espírito do bloco de rua não fique preso só na rua. Ele também pode estar dentro do baile, também pode estar na roda de samba, também pode estar num casamento, enfim. É tentar manter o exercício, a prática, a alegria durante o ano todo. O foco é a rua, eu acho que a rua nos fortifica, né? Porque a gente tem uma resposta muito direta do público e de nós mesmos, né? De poder ecoar o som do tambor para onde ele chegar, né? Não tem nenhum impedimento físico, tecnológico, estrutural, não tem nenhuma parede, não tem nenhum ar-condicionado. Eu acho que isso daí é muito bacana, assim, é muito massa.